Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom molecada, como eu falei, segundo vídeo de hoje, tá saindo hoje, no caso agora, beleza? É... mano, tô deixando também essa última build aqui na descrição pra vocês, no caso descrição não, perdão, aqui no arsenal personalizado pra vocês, beleza? Como vocês podem ver, é uma build bem diferente, vamos dizer assim, eu não vejo muito sentido nisso aqui, mas tranquilo, dá pra ver que o cara não quer que eu faça jungle, o cara me dá fucking 4, ou melhor, 3 itens de movement speed, 1 pra diminuir o speed da velocidade de movimento do malandro, então, cara, essa build aqui é pra gankar, é basicamente isso, tá ligado? É uma build bem diferenciada isso aqui, cara, mas a partir desse item aqui, velho, o negócio é gankar pra cacete, tá bom? Infelizmente, a gente não vai ter muita função nesse jogo, vamos dizer assim, cara, porque, cara, todo mundo lá contrai a gente, não tem ninguém que não contrai o Mastery do outro lado, então vai ser bem complicadinho, tá bom? Mas vamos ver o que vai dar, beleza? A gente tá jogando contra quem? Contra Shinzau, tudo bem, o coleguinha do outro lado, no caso, os dois coleguinhas estão usando TP, isso vai ser bem chato, tá bom? Mas, de qualquer forma, velho, vamos ver no que vai dar isso aqui, beleza? Tem dois maus com TP lá, então, cara, mil tretas, malfight top, bacana Ué, mas o Remer também tá no top, que loucura é essa, velho? Acho que o malfight vai lá pro mid agora Enfim, velho, vai saber o que os malucos fazem, tá ligado? Deixa eu ver aqui Ah, já tinha pegado o top, tá, beleza, então, meio que trollaram isso aí Pô, aí é sacanagem, hein, velho? Mas, tudo bem, velho, acontece Último game da semana do Wii, tá bom? No caso, semana deveria ser mais, tipo, cinco dias do Wii, tá ligado? Porque não é uma semana em si Mas, tudo bem Esse final de semana, galera, eu não vou estar trazendo game com o Master Então, as suas expectativas pra ter um game com o Master nesse final de semana Podem morrer aqui Beleza, eu vou trazer dois personagens que vocês vêm me pedindo bastante até Vai ter que ser nessa conta aqui, porque os dois eu não tenho na minha Smurf Então, são personagens, obviamente, um pouco mais caros Porém, velho, são personagens bacanas São dois personagens que também Eu não costumo jogar Um até mais ou menos, mas o outro, tá ligado? Mil tretas Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer também até lá, beleza? Esse game vai ser bem chatinho Porque, tá ligado? Como eu já falei, todo mundo countera a gente E tem um malandro ali em cima, velho Vamos tentar gankar esse cara Porque, sei lá, né, velho Ok, o cara morreu Eu acho É, tá bom, ele morreu Ok Vamos matar essas máquinas dele Podia dar um smite aqui, mas não Só quero matar essas máquinas Vamos ajudar ele a avançar a lane Eu não vou farmar, tá bom? Só quero pegar esse level 4 aqui Pronto, beleza E vamos meter o pé Pra você que acha que Heimer é um champion indestrutível Cara Eu lamento te informar Mas é um champion bem fácil Pra você gankar no early game Tá, enquanto ele não tem tanta máquina Enquanto o cara, tipo, vacina no posicionamento Porque você sabe, cara Quem joga com Heimer Tem essa noção Você, tipo, no early game é meio merda Só que no mid game em diante Ou a partir do mid game O negócio fica bem mais louco Vamos dizer assim Mas tranquilo Vamos ver se aquele Shinzal deu um invade na gente Deu, bacana, gostei Já é um cara que tem uma noção de jogo maior, pô Ganquei o top O cara deu um invade no bot Bacana Vamos tá fazendo esse campozinho aqui Da jungle Beleza Vamos esmaltar esse aqui também Pra não perder tanta vida E vamos tentar dar um gank no bot O cara, inclusive, wardou aqui, cara Bacana Noção de jogo já Já tá bacaninha já, velho Aí que é bom, tá ligado? Aí que é bom Tem uma Ashe aqui Nossa, velho Esse aqui acho que dá bom ainda, cara A Nami morreu É impressão minha What the fuck, mano Ué, cara Porra, a tiazinha morreu, velho Na moral Serinho, colega Serinho, Nami Você vai ficar parado na hora do meu gank, porra Você não tem outro momento pra cair, não, velho Nossa, velho Vários também, porra Perdeu um canhãozinho pra dar um hit no maluco Aí não, né, colega Aí o time meio que trola de leve, velho Essa Nami off embaixo da torre com certeza vai ser grebada Então, tá ligado? Aquela parada lá Foda, parceiro Foda, foda, foda Vamos, Nami Pareça no jogo, parceiro Puta que pariu Calma aí, velho Nossa, mostrou uma estreia Já Já dedou, velho Puta que pariu Aí não, né, cara Faz qualquer coisa, mano Menos mostrar que tu tem Ward, mano Na moral Isso aí é muita mancada Agora o maluco já sabe a deck do Ward, outro Tá ligado, cara É mó burrice fazer isso aí, velho What the fuck, velho Tudo bem Esse Shinzau logo, logo aparece aqui no mid de novo A porra da Nami ainda não parou Ou melhor Não começou nem a andar o moleque Né? Aí, ó É só falar Problema resolvido Lá tá aquele Hammer Infelizmente a gente se atrasou pra caralho Tentando gankar o bot, né Tentando ajudar a Nami Que simplesmente acabou com tudo O nosso gant Acabou com tudo, né, velho Inclusive com o bot, provavelmente Vamos ver Ainda a trocação eles estão ganhando Bacana, gostei Ao menos isso, velho Tá, beleza, cara Não tem muito o que eu fazer agora, tá ligado Não tenho o que comentar, cara Porque, tipo assim Essa build aqui, como eu falei Tá ligado Olha essa porra, mano É, mano É full gank isso aí, tá ligado É só isso que dá pra imaginar Lá já tá o Shinzawa Que eu falei que ia aparecer já já Nossa, podia ter dado um Ezinho, cara Qual foi? Vacilou, mano Vacilou no Ezinho, colega WTF De boa Nossa, o Thresh não acertou É free week Gostei de saber disso, cara Outra parada que nunca é bom você dizer, cara É que, tipo Que nem essa Ace, por exemplo O cara já fez merda Falou que o cara não acerta um Já tá reclamando do cara É, no chat Barral Isso aí já prova que os caras Por qualquer coisinha Eles já vão começar a brigar Então se a gente meter um gank fodão lá, mano E dá certo, obviamente Né, porque Você tá ligado que Thresh E Ace tem uma safe zone do caralho Mesmo agressivando na lane Tá ligado Então, tipo assim, cara Qualquer deslize dos caras A gente pode tentar gankar lá Né, só pena que a Nami tá sempre off Cara, puta que pariu Isso aí é foda, né, parceiro Tá difícil pra querer ficar no PC, velho Deslize total fazer isso aí, mano Na moral Eu já vou usar uma poção Inclusive eu vou esmaitar aqui Porque eu vou pegar seis desse bicho aqui Ué Ok, gostei, gostei, gostei Gostei Vou matar essa máquina aqui Antes que ela mata o nosso coleguinha Beleza Dá, tá, cara Tá de boa Gankar um Hammer É aquela parada que eu falei Enquanto o cara não ficar fortão Você pode até tentar Tá ligado Enquanto, tipo, o teu coleguinha te ajudar Você pode tentar Caraca, que vergonha, mano É aquela parada que eu falei também, né, velho Nosso bot tá lá tretando Né, mesmo com a Nami level 4 Os caras ganham uma trocação curta, velho Opa Aí, ó Trocação estendida os caras perdem Mas ele, a trocação curta Dá pra ver que os caras têm uma vantagem Ou pelo menos Causaram muito mais dano em pouco tempo Forçando até Opa A spell do inimigo Pronto Não entendi muito bem Não precisamos nem de ult O maluco ainda mostrou maestria, mano Famosa maestria do fracasso, hein, parça Puta que pariu, mano Aí cê trola, né, colega Até sem ult, parça Porra, o cara tava com head e tudo, mano Ah, mano Não vamos nem usar isso aqui Ah, ele não vai morrer solado Não é possível Opa, o hitzinho machucou Nossa, Thunderlord Comeu, parceiro Comeu De boa Já tô vendo que a treta tá sendo lá pro bot Mais do que pras outras lanes Claro, não é legal deixar um hamer crescer Muito menos um mal fight Mas É aquela parada O bot É sempre de two players, né São dois jogadores e tudo mais E é uma lane relativamente fácil de gankar Praticamente isso O problema É que, tipo, o nosso mid game Ele vai ter que ser útil pro time A gente vai ter que feedar o nosso time Porque, cara Late game com essa build aqui A gente não vai fazer muita coisa, não Pelo menos é o meu ponto de vista Né, porque a gente vai ganhar uma vida do caralho Fazendo essa build Tipo, a gente vai ficar meio que um tanque Não sei, tá ligado? Provavelmente eu vou colocar Em velocidade de movimento Na descrição Dessa build Porque é praticamente isso A build, tá ligado? Porque o cara me manda uma dançarina Manda fazer glória, rapaz O que você quer, tá ligado? É correr, velho Fantasma e tudo Opa Se escondeu, mano Olha, assolou Infelizmente Isso que é ruim, né, parça Vamos ver se o coleguinha vai Matar ele, velho Bora, parceiro Ele vai pra base, coleguinha Eu quero ver Ele vai ser stunado, eu acho Ok, errou Tudo bem Foi rolado Vamos ver se o Hammer vai mostrar a maestria Ah, não Não mostrou Opa Ah, foi Xin Zhao, mano Esse Xin Zhao aí, mano Ok Não Pelo amor de Deus, mano Fudido Mas tá bom Tá valendo bastante gold Esse Hammer Tanto que a gente já fecha O nosso item E vamos pra dançarina A dançarina É Realmente Então ela te dá movement speed Isso aqui vai te dar Movement speed pra caralho Quando você ativar Ahn O Malho Vai te dar dano E vai te dar slow No caso, slow nos inimigos E o resto Acho que é meio que um padrão De off-tank, né, velho Enfim, cara Vamos ver o que essa porra vai dar, cara Porque, tipo Eu fico imaginando No late game Que merda que isso aqui vai dar Tá ligado Mas de boa, velho Vamos brincar nesse jogo pra caralho Eu nunca fiz também Essa é a segunda build Que eu trago pra vocês Nessa semana Que eu nunca tinha feito Nada parecido com isso aqui Então, sinceramente Eu não sei o que que eu vou ter que fazer Tá bom O early game vai ser chato Olha só, mano Aquela bosta daquela age Né, eu falo bosta Porque, cara O que você tá fazendo aqui no chat É muito feio Tá bom Se você quiser Falar merda, mano Aproveita Dá deslike aí No vídeo Se desinscreve do canal E vai embora Tá bom, mano Mas, cara Fazer o que você tá fazendo Cara, é muita sacanagem Velho Na boa Julgar o cara só porque Ele tá jogando com o Freewick Qual o problema, velho Tá de sacanagem, parceiro A gente tá fazendo Um foco em item de suporte E o maluco vai querer trollar ainda Falando que tá jogando sozinho Pelo amor de Deus Você tá de sacanagem comigo Não é possível Tá ligado Esse moleque só pode Tá de sacanagem Não é possível Esse engraçadinho aqui Ainda morre Pra aquele Malphite Se tu bobear Mas, enfim O Malphite tá com lag Olha que bacana Porra, então Mais um lagado Nessa vida Vamos dizer assim Caramba Tá fácil pra ninguém, hein, velho Mas, pelo menos Os Blues são nossos Eu quero muito ir naquele bot Mas, ao mesmo tempo Eu não quero Porque já dá pra ver que, né Os caras não tão Tendo grandes Dificuldades Num contra um Mas, enfim Xin Zhao já meteu um gank Porradão lá Eu posso sinalizar Que eu tô subindo Ok Desviou do negócio dele, mano Agora o cara morre Que nem bosta É só isso aí Tá bom Simplesmente isso aí De boa Sossegadamente, parceiro Sossegadamente O cara tinha uma ward aqui Mas eu ignorei E fui pra cima Tá ligado Não ia parar Pra destruir a ward do cara E é sempre aquela parada Todo vídeo eu tô falando isso Porque é o mais certo A se fazer Sempre guarda O seu Qzinho Pra desviar De skills também Tá ligado Então, tipo Praticamente desviou Da stun do maluco E simplesmente o gank Foi com o êxito Do caralho Tá bom Tem que perder Esse costume De falar tanto palavrão Porque, tipo Muita gente Tá me defendendo Também Falando que, tipo Falar palavrão Deixa o vídeo mais engraçado Cara, eu também concordo Com isso Só que O problema é que Eu falo palavrão Tipo, meio que Sem perceber Tá bom Se, tipo Uma jogada dá merda E aí eu falar um palavrão Pô, beleza Aí é uma parada Só que Tipo, automaticamente Explicando Que nem chamando A este de bosta Por exemplo Já é meio que Ofender o cara Tipo, a troco de nada Entendeu Então, mano Se eu conseguir Pelo menos Reduzir isso Mais ainda Porque se você For ver nos vídeos Anteriores Lá do comecinho Do canal Velho Você vai ver Que eu já tenho Uma mudança Muito boa Olha só Eu já ia falar Uma puta mudança Tá ligado Tipo, é um vocabulário Digamos que sujo A troco de nada Entendeu Então É só perder esse costume Que o canal Com certeza vai Digamos que Melhorar Né, mas obviamente Cara, um ou outro palavrão A gente volta e meia Vai estar falando No caso, não volta e meia Mas Como que eu posso dizer, mano Quando alguma merda acontece Tá ligado Óbvio que a gente vai falar Porque Isso aí é padrão pra mim Dragão Foi nosso Avontes Avontes Olha, você vai morrer Colega Que isso, mano De buenas Opa, tem uma Wardzinha assim Qual foi? Tô trolando Parceiro Vamos que vamos Não lembro mais Aquele Aquele Shin Deve ter dado B Se ele não morreu Aparece um avião Voando Caramba O maluco Ficou louco Só com a nossa velocidade Do Ghost e da Ult Beleza Espero essa glória Ser fechada, parceiro Aí você vai ver O que que é um avião Ah, o Rei tá gravando, mano Ah, deixa eu responder Pra esse cara Porque, cara Eu nunca leio chat Tá ligado Então Quando eu leio Também vou ver Se eu tento responder Vamos lá Ah, segunda vez Ou duas vezes Não, segunda vez Que eu perco de ADC no vídeo Coitadinho, mano Ele queria ter feito Esse sapo aqui Olha, tem um Comédia Wardando aqui Entrada na nossa jungle Que maluco Cusão, rapaz Quem será que foi O jogo não acabou ainda Gostei Boa Shinzau Olha, mano Aquele Shinzau Eu não duvido Que vai fazer aquela build Apelona Aí vai ser bacana Porque, cara Esse vídeo aqui Querendo ou não Ele vai ser zoado Entendeu, cara Mano, essa glória Intrega Mano Intrega Intrega Essa glória, velho Ela vai entrar Nos ganks, cara Com uma Mano Mano Essa build vai ser Olha só Hey, build full o que? Full doença Aí, ó É full doença Essa porra Olha só Como vai os ganks Dos moleque Olha isso Caralho Que barreira é essa Varus Crisis, velho Crisis, mano Que barreira Foi essa, velho What the hell Tipo Isso que eu não entendo O maluco Usa uma Uma barreira Merda Daquelas Eu não sei também, né Provavelmente Ele usou a barreira Olha só Assim, realmente Foi barreira E aí ele dá um Fodendo triple kill Do nada Tá ligado Que loucura, mano Que loucura, velho Na moral Que fodendo loucura, cara De boa Já vamos dar calma Pra cima desse maluco De novo Aí, ó Pronto Agora a gente Unta Olha só Aí, ó Pronto O cara gastou Coisa dele Pode matar Não faz mal Tá bom O negócio é Tirar os caras Logo daqui Nossa, meu coisinha Não mata Vamos ativar isso aqui Logo Vamos avançar a lane Eu não quero farmar Mas, enfim Vou acabar pegando Sim, creeps Vamos levar Essa porra Dessa torre Olha só Já falei outro palavrão Tá ligado Tipo automático, cara É triste Vamos bater bastante Nessa torre aqui Porque o Heimer A gente já tira Com essa jogada Beleza Eu vou tentar fazer Esse item mais caro Ele vai dar um pouco De vida e mana Do que só vida Tá ligado Então Whatever Só vamos É, tudo bem Eu acho que o Anami morre Opa Já levamos a torre aqui Cara Tudo bem Não vamos nem Se meter lá De boa O maluco Fez merda Já A gente não Precisa da kill Então Simplesmente Vamos ficar A vontes No rolê Beleza Vamos lá Comprar o nosso Itenzinho aqui Rapaz do céu Nossa vida Vai começar a aumentar Aos pouquinhos Agora Nossa Soladinho Mano Daivado Tá Beleza Agora eu não entendi Agora o Malphite Também fez merda Indo pra bolha Mas enfim Cara Enfim Ué Eu sei um Meu parceiro Caralho Esse Esse e vários Mano Como assim Como assim Parceiro Olha o avião Ajata aí Parceiro Olha como ele vai Olha o aviãozinho Rapaz Tá Vamos avançar Tudo isso aqui Mano Não faz mal Não O Varos vai Querer farmar Então vamos deixar O farm pro cara Beleza E vamos continuar Aqui levando Tudo que vier Pela frente Tá bom Basicamente Isso que a gente vai fazer Nesse jogo inteiro Mano Ou no caso No jogo inteiro 1400 se eu preciso Pra glória Mano Eu quero fazer Muito essa glória Eu quero Correr Correr igual Um desesperado Tá ligado Eu quero ver Quem vai fugir Dos ganks Mano Nem Malphite Ultando Acho que vai fugir Não sei se ele vai Atravessar uma parede Por exemplo Aí também já é Apelar demais Colega Demais XA tá fazendo Uma build Diferenciada Vamos ver No que vai dar Infelizmente Para mim Aquele Aquele XA não entra Mais no jogo Eu posso estar errado Óbvio O time dos caras Tem um controle De grupo Bacana Mas enfim Né cara Mil tretas Aqui ó SKTT One Trick to Vrawl Olha rapaz Pediu também Se eu tô gravando De boa Opa Ah tá Chegou Iassu ali Babacão ali Vai acabar com tudo Mano Olha só Mãe Tô na globo Pode pá Velho Você tá na globo Mostrou Maestria ali Xinzal Novamente Ih rapaz Beleza Cara Onde é que eu Eu olho Os caras só faz merda Mano Olha isso aqui Vamos ver esses caras aqui Maestria 7 Tal Beleza Vamos ver a fuga do Iassu Não não Quero ver Quero ver Quero ver Olha isso Não não Olha o que eu falo Cara E olha o que eu tô fazendo Aqui nessa merda Um já morreu É o outro Acho que se fudeu Olha roubaram nosso blue pelo que parece Velho Não acredito Quem foi o puto da vida Quem foi Quem foi Foi você Então beleza Então beleza Heimer Então beleza Agora o senhor vai sentir a fúria da glória íntegra Rapaz Deixa eu ver um negócio nisso aqui 75% de velocidade de movimento Ai 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 Heimer Ai 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 Cara Eu tô sentindo que eu vou me fuder com isso aqui Porque Porra Tá ligado É muito movimento speed Cara Até mesmo pra mim É muito cara É muito 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 Velho Eu não Porra O negócio é só correr Tá ligado Você vai apertar um Q Tá ligado Você usa glória Ult com o fantasma E já era Você tá na casa do diabo já Mas de boa Eu quero pegar aquele cara Olha só Já tô level 3 E não evolui isso Agora que eu fui lembrar desse negócio de novo Ok É vai morrer que nem bosta Foda Se a gente pega o cara fácil Com a glória Então você pode meio que ficar usando isso de boa A toa até e tal Não faz mais mal não Tá bom Nossa por que eu fico ativando isso aqui De boa Vamos que vamos Essa glória aqui rapaz Ela tem um cooldown De uma fodendo ult Do master Praticamente Então É um pouco triste Mas de boa Acho que é um minuto e meio Não é velho É um minutinho e meio Tudo bem Eu não acredito que esse cara vai vir aqui Tá A doença Acho que é um pouco maior Do que os jogadores Que isso mano Puta pra mim Cara Ah sério Beleza Não Não quero nem entender Eu juro pra vocês Eu não quero nem entender A gente vai ganhar na trocação Porque a gente tá mais forte Obviamente Mas você pode ver que o O personagem causa bastante dano Em cima da gente Esse capeta tá aqui ainda Só que eu vou lá pra trocar Essa trinket Essa leite Beleza Já tô cansado Já de ficar com ela Vamos aproveitar também E comprar esse itemzinho aqui De 1200 Que eu sempre esqueço o nome O punho Então Só vamos Tá ligado Vamos ver O que que vai dar mano Porque o negócio aqui É puxar mais vida Eu podia começar com dano Eu podia começar com 150 de vida Não Vamos começar com 150 E um pouquinho de dano Beleza Passivo disso aqui Se abate a humanidade Concede um pouco De vida máxima Acumula até 30 Beleza Mano Eu quero correr Com esse Master É só isso que eu digo Eu quero muito correr Com esse Master Eu quero correr pra caramba Com esse Master Porque O meu Movement Speed Vai ser muito da hora Ele vai No caso Ele já está Muito da hora Vamos ficar aqui dentro Agora Bem malandrão Olha só como vai Olha Acho que alguém Chegou um pouco tarde Vem Uta Ah capeta Foi quase Mas de boa Quase 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 Que a gente desviou Mano Era Porra Ultimate Da Aisha É muito Tipo Grande Extensa Tá ligado É fudir Desviar Tipo Na cola Do maluco Mas não é impossível Vacilei De boa Vamos pra base Novamente Ou foda-se Vamos simplesmente É Fechar logo isso aqui Beleza Só pra ver qual vai ser a do rolê Cara Quero fechar esse malho Mano Eu tô vendo que essa build Cara Ela não é tão troll Quanto eu pensei não Ela é da hora Tudo bem que a gente pegou Muita vantagem No começo do jogo E tal Mas Cara Fica bacana Sinceramente Essa build Ela fica bacana Fica interessante Pro Master Pelo fato dele ter um Movement Speed Bacana Um pouco de vida E um pouco de dano Né O dano obviamente É bem reduzido Em comparação a vida Mas Cara É tipo um custo-benefício Porque Se você parar pra ver Cara Opa Calma aí Se você parar pra ver Olha só A build não custa tanto Tá ligado Tipo Tem dois equipes De três mil e pouco Dois de dois mil e quinhentos Ou no caso Um de dois mil e quinhentos Um de dois mil e cinquenta E os outros dois São menos de dois mil Cada Então tipo Não é tão caro Né Se você parar pra pensar A build até que é bacana Por parte de preço Beleza O time dos caras Tá se ferrando Aquele malfight Acho que tá fazendo a pê Mano Não Tá só na armor mesmo Como é possível Velho Tranquilo Dez barra um De boa Esse game galera Ele vai tá saindo lá Pelas dez e meia Onze horas Então Por favor Tá ligado Cara Gravar dois vídeos por dia Já é mais complicado Então ainda mais Que tipo Eu só pude gravar Bem mais tarde Que o normal Complica mais ainda Beleza Nossa Rulou 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 Foi bacana Foi bacana Se matava Ia ser mais linda ainda Watch 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 Que isso X ao puto X ao puto Que isso Jovem Vamos lá Praticamente Três mil de vida Bacana Nossa vida Tá monstrona No rolê Vamos bater aqui Pra ver Mano Olha Mano Isso aqui Dá slow no que Tudo Velho Eu tô interessado Nesse aqui Mano Ele dá slow no que Velocidade de movimento Só Ah tá Beleza Então Então já é Então já é Velho Não é bem o que eu pensei Mas tudo bem Olha só Eu de novo falei Que nem no outro vídeo Que a galera ficou me zoando Eu falei que eu ia pra base Comprar isso aqui Evoluir no caso E até agora eu não fui Oi E aí malandrão Oi Tá beleza Moleque morreu Mano Você acha que eu paro? Eu quero tretar Velho Na moral Vamos fingir que a gente É um lobo aqui De boassa Só vamos Beleza Só vamos Ou o God Esse cara vai errar Essa ult Mano Ué Ele notou Beleza Mano Tá de sacanagem Heimer O senhor está brincando Comigo Mano Ah Não entendi muito bem Tudo bem Não é pra entender Cara Não é pra entender Absolutamente nada Tá ligado Olha esse cara Velho Bora coleguinha Ult Ok Pegamos a A killzinha em cima Do outro moleque Ainda Velho Que delícia De cair Esse hein Mano Nossa A gente não tem dano Nenhum Cara Que triste Mano É triste Velho É triste Mas tranquilo Vamos ver o que rola Né cara O game Tá bem paradão Bem paradão Entre aspas Né mano Pra fechar Isso aqui Mais equipamento De vida Fechar logo Os 3100 De vida No caso Quase 3200 Bacana Gostei É uma parada Legalzinha Tá ligado Trazer esse tipo De build Build diferenciada Que vocês me recomendam Porque Querendo ou não Eu me surpreendo Com as builds Tá ligado Essa aqui Eu me surpreendi Eu pensei Que ia ser muito bosta Mas no final Até que foi legal A build Cara Nossa Usa um W Com a ultimate Do malfight E vocês comem em geral É tipo isso que acontece Tá ligado Ô coisinha Olha mano Eu ainda não evoluí Cara Eu desisto Na moral Opa Gostei A gente não pode Entrar lá dentro Infelizmente Cara Infelizmente Não rola Tá ligado Meu ultimate Já vai acabar E o time Também não Não foi pra cima Colega Que triste Mas a gente ainda Tem nossa glória Foda-se A glória Vocês estão ligados Que é do poder Né mano Olha só A gente não tem dano Mas a gente Meio que come Os coleguinha também Tá ligado Olha Vamos dar um Coisa Um dano Nesse maluco Mano A gente não dá Nem dano No coitado Porra Que triste Nosso quesinho Dá o que Nossa senhora Trezentinhos Ainda E olha lá Trezentos de dano Máximo Tirando a armadura Dos caras Ainda Então A gente Praticamente Não dá Nem dano Não causa Nem dano Melhor dizendo Trinta segundinhos Ainda E um minutinho Pra nossa glória Vamos ver O que vai rolar Aqui Game Cara Por incrível que pareça Esse game Até que tá da horinha Tá ligado Tudo bem A gente tá ganhando Uma vantagem De 42 a 9 Isso já deixa O game um pouco Mais chato Mas vamos tentar Fazer uma jogada Aqui com essa Build Porque senão O game fica Muito mais chato Do que parece Tá ligado Muito mais chato Do que já tá No caso Porque você só vai Ficar parado E andando E tentando matar Os caras em grupo Não Bora tentar E logo Que nem o meu time Tá fazendo Por exemplo Que nem o cara Sacrificou Pra fazer um Bem maior Pra tentar matar Alguém lá Gostei Bacana Então vamos Meio que tentar Fazer isso também Tudo bem Que a gente Não tem dano Que nem os caras Pra tentar Fazer isso No caso Pra conseguir E tal Mas a gente Pode tentar Ô capeta Olha lá Ele acho que Tava vindo Pra cá Mas desistiu Tranquilaço Já que a gente Não tem dano Galera Eu vou finalmente Comprar isso aqui No level 16 E vamos Comprar Essa Esse elixir Beleza Essa Lamy Ela tá Incestando geral Com essa onda Aí cara Na moral Eu vou falar nada Parceiro Eu vou falar nada Mas esse Malphite Também falou Que tava lagadão Já Então é É sacanagem O time dos malucos Se ferrou muito Nesse jogo Vamos botar O Master Pra correr O que vocês acham Olha só Ah não Você tá me zoando Seu capeta Morre Diabo Tá bom Morreu É basicamente Isso então Não teve como Eu fazer nenhuma Jogada bacana Só dá pra Mostrar mesmo O movement speed Do boneco Tá ligado Porque tipo assim Cara O boneco Ele só Só faz isso Com essa build Ele chega Tá ligado Pra massacrar mesmo E acabou Só isso que o coitado Faz Olha só Nossa senhora Vamos fechar Vamos fechar logo Vamos fechar logo Essa build Simplesmente Acabar logo A velocidade máxima Ok Ok Vamos direto lá Minions Basicamente 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 é isso aí Mais pra frente Talvez eu traga mais Desses eventos Vamos dizer assim Onde vocês participam também Muito obrigado Por assistir o vídeo Like Subiu Se curtiu Obrigado por tudo Heróis Fui